Infelizmente nós acabamos de receber aqui a triste notícia que chega pessoal para o mundo da televisão brasileira já que é confirmado o falecimento de mais um grande e querido comunicador, um querido apresentador que inclusive trabalhou décadas nas telinhas, infelizmente sua morte acaba sendo confirmada em vários veículos da imprensa e aqui eu trago para você todos os detalhes dessa informação que dão conta galera que ele teria sofrido um infarto fulminante e aqui eu trago para você todos os detalhes dessa notícia que acaba claro entristecendo em especial seus fãs amigos e familiares além disso gente trago polêmica que envolve a ex-mulher do cantor sertanejo Zezé de Camargo, Azilu Camargo notícia gente que repercute aí e que vem dividindo opiniões trago também uma outra polêmica e que também envolve dessa vez a cunhada de Zezé de Camargo a Cleo Loyola em instantes todos os detalhes dessas informações que repercutem nessas últimas horas mas antes de mais detalhes dessas notícias eu vou pedir para você se for novo por aqui que se inscreva em nosso canal e nos dê aquela força clicando no like e vamos ao que interessa pois bem pessoal vamos iniciar trazendo com essa informação que envolve a influenciadora digital Zilu Camargo que acabou gerando debates nas redes sociais nesta sexta-feira após justamente publicar no seu Instagram um trecho de uma entrevista com Camila Moura ex-mulher do ex-BBB Lucas Buda no vídeo pessoal Zilu acabou relembrando o momento em que descobriu a traição de Zezé de Camargo com Graciele Lacerda atual esposa do sertanejo que acabou de anunciar que espera o primeiro filho com ele Zilu Camargo uma figura pública conhecida por sua longa carreira como esposa do cantor Zezé de Camargo tem sido tema de discussão em redes sociais após justamente essa entrevista vale ressaltar que durante essa conversa com Camila Zilu compartilhou sua experiência pessoal lamentando ter passado por uma situação similar de traição e destacou que não conteve a notícia para ninguém incluindo a família e os filhos por medo de como eles reagiriam a reação pessoal dos seguidores acabou ficando dividida e alguns chegaram a lamentar que Zilu parece não ter superado o rompimento do relacionamento com o cantor Zezé de Camargo as informações inclusive foram divulgadas por meio do portal de notícias O Fuxico abre aspas não tenho nada contra Zilu admiro ela como mulher pois ela chegou onde está hoje é batalhadora mas mulher porque toda entrevista sua tem que você falar do seu ex-marido acho desnecessário falou gente uma internauta outros viram a publicação como uma indireta para o ex já que foi feita um dia após ele anunciar a nova gravidez abre aspas Zilu criatura busque outras pautas esse assunto do teu ex já está pra lá de superado falou mais um seguidor no entanto pessoal parte dos seguidores de Zilu acabou defendendo-a nas redes sociais abre aspas vi aqui todos falando para ela superar o ex mas só dela estar falando como exemplo não quer dizer que não superou afinal Zezé faz parte da história de vida dela querendo ou não ponderou um internauta que em quem a critica são mulheres que não sabem o que é ser parceira de uma vida nunca foram e nunca serão uma Zilu que era vendedora mãe e esposa assumiu a responsabilidade de pagar boletos e sustentar os filhos apoiando o sonho do homem que amava acreditando que um dia viveriam dias melhores juntos até o fim foram alguns gente dos comentários deixados nas redes sociais mas e você concorda né com os internautas o que pensa sobre isso deixe sua opinião aqui nos comentários e por falar né gente ainda no cantor sertanejo Zezé de Camargo Cleo Loyola ex-mulher de Luciano Camargo acabou fazendo pessoal um vídeo por meio de suas redes sociais e acabou galera ironizando a gravidez de Graciele Lacerda de 43 anos que tá né esperando seu primeiro filho com Zezé de 61 o casal que havia anunciado a notícia ainda ontem compartilhou um vídeo que acompanha a história da relação expressando sua gratidão por ter alcançado esse milagre após anos de tentativas de engravidar por meio de uma fertilização in vitro em seu vídeo Cleo Loyola fez comentários sarcásticos sobre a situação sugerindo que Graciele havia se beneficiado financeiramente com o relacionamento e que a culpa maior pela situação não era apenas da mulher mas também do homem envolvido de acordo com informações publicadas pelo portal de notícias o dia Cleo Loyola mencionou que Graciele havia feito maldades em relação a ex-mulher de Zezé a Zilu e que a colheita dessas ações viria de alguma forma no entanto Cleo expressou o desejo de que o filho de Graciele nasça saudável e traga alegria à família abre aspas para quem disse que amante não tem lar errou amante tem lar, amante engravida e amante fica rica a gente vê várias por aí né e a culpa não é só delas não gente a culpa maior é do homem começou pessoal, Cleo Loyola né aos risos no vídeo publicado em suas redes sociais abre aspas o erro de Graciele foi o tanto de maldade que ela fez em relação a Zilu fazer fake news de Priscila Dantas entendeu? e outras coisas mais o filho dela não tem que pagar pelo que ela fez mas a colheita vem de qualquer forma dessa ninguém corre mas o que eu desejo realmente para a criança dela, para o filho dela é que venha com muita saúde, que venha trazer realmente alegria para essa amante falou ela gente, aos risos vale destacar que a influenciadora Graciele após justamente né, ter anunciado sua gravidez já chegou a admitir que tem recebido muito carinho de seus fãs e seguidores mas que também pessoal está aí recebendo mensagens pesadas abre aspas a gente só pede a Deus para nos blindar, nos proteger e foi o que eu fiz antes de soltar a notícia pedi a Deus para nos blindar de todo mal e fazer eu ter essa gravidez bem mas a gente está blindado essas coisas ruins não pegam na gente a gente está protegido, blindado mais ainda do que nunca agora eu sou a prova viva de que Deus na minha vida é tudo você se fortalece, nenhum mal chega pode tentar, mas Deus dá um jeito de tirar falou pessoal, Graciele Lacerda em suas redes sociais e a última notícia que eu trago pessoal é bastante triste já que lamentavelmente o mundo da comunicação brasileira acaba sofrendo a perda de mais um grande comunicador a notícia vem sendo divulgada em vários veículos da imprensa e foi inclusive publicada por meio do portal de notícia TV Prime a informação que chega é que ele que trabalhava numa emissora por mais de 25 anos infelizmente teria sofrido um infarto fulminante todavia pessoal, infelizmente ele acabou não resistindo uma amiga parceira da emissora do qual ele trabalhava chegou a se manifestar lamentando a perda abre aspas mas ele ficará na memória de todos nós desabafou a apresentadora Magda vale ressaltar que ainda na década de 80 ele promoveu diversos concursos de beleza no entanto acabou fazendo sucesso na televisão comandando o programa Clube dos Artistas nas décadas de 50 e 60 na TV Tupi e lá apresentou várias atrações musicais e também chegava a entrevistar os famosos infelizmente morreu com seus 72 anos de idade o apresentador Chicão Tofani ele trabalhou na TV Pampa por quase 30 anos ficando conhecido na televisão do Rio Grande do Sul nossos sentimentos aos familiares e amigos adeus